Porque agora, já solta as imagens aí, revira a volta no caso do morador de rua que foi morto queimado no início deste mês na cidade de São Paulo. Duas testemunhas prestaram depoimento esta semana e contaram que o suspeito que foi preso seria inocente. Relembrando o caso pra você, o Carlos Roberto Vieira da Silva, ele tinha 39 anos, sergipano do município de Nossa Senhora da Glória, ele dormia embaixo de uma marquise e aí você tá vendo o momento em que ele corre com o fogo já pelo corpo. E aí a imagem do homem que estava preso. E a história é a seguinte, relatada na delegacia. O homem que morreu, sergipano, ele teria furtado uma quantia em dinheiro, cerca de 10 mil reais. A polícia não acreditou logo de cara que essa versão tá valendo. A investigação continua e você acompanha o momento em que houve a explosão, ele dormia com o carrinho dele, que ele era reciclador, catava lixo lá em São Paulo. Ia e voltava para Sergipe, foi enterrado inclusive aqui no interior do estado, lá no município onde ele nasceu. Nós mostramos na nossa programação e tem reportagem na sequência no Cidade Alerta. Põe no ar. Os depoimentos foram prestados à Corregedoria das Polícias em São Paulo. Em um deles, um comerciante relata ter visto um homem branco, magro e de barba, próximo ao local onde o morador de rua, Carlos Roberto Vieira da Silva, foi atacado. Perfil bem diferente ao de Flausino, suspeito de ter cometido o crime. O Corregedor também ouviu o relato de uma moradora, que diz conhecer vítima e suspeito. Ela alertou que Flausino tem dificuldade para se locomover, portanto não seria o homem que aparece nas imagens do circuito de segurança. Ela diz que o morador de rua que está preso tem problemas de locomoção, de mobilidade, tem inchaço nos pés, e que ela vendo as imagens da pessoa atiando fogo e correndo, na opinião dela não é da pessoa presa, porque essa pessoa teria dificuldades de correr porque tem dificuldade de mobilidade. Esses dois depoimentos vão na contramão do perfil de quem está preso. A ouvidoria encaminhou os dois termos à delegada titular do 18º DP e também ao Ministério Público para que esses depoimentos sejam anexados no inquérito policial instaurado. Nos próximos dias, outra testemunha deve depor o que pode ser decisivo para as investigações. Trata-se de um homem que esteve com o suspeito depois da prisão e também defende a versão de que ele é inocente. As imagens de circuito devem ser periciadas pela polícia científica. Depois disso, o passo seguinte seria pedir à justiça para revogar a prisão temporária de Flausino. A defesa diz que ele não reconhece a autoria do crime e que no dia teria dormido em um posto de gasolina perto do local. No dia do corrido, na manhã seguinte, ele estava dormindo no posto e ele encontrou com essa pessoa que comentou com ele o que havia acontecido. Não pode se afirmar que o Flausino é o autor.